Salve galera, aqui é o Mack e nesse vídeo a gente vai falar sobre as entradas e saídas da Fractal FM3. É verdade que esse vídeo é de extrema importância, talvez fosse o nosso primeiro vídeo, mas sem problema, como a FM3 e todos os produtos da Fractal já vem com um setup fantástico, não fica difícil de a gente somente retificar isso e falar a respeito. Olha só, então estou aqui no painel da Fractal FM3, deixa eu voltar a minha tela inicial aqui apertando Home, beleza, tudo bem. E a gente clica em Setup e a gente clica em Input barra Output, vamos lá, dá um Enter aqui. Olha só, qual que é a ideia desse vídeo? O que acontece é o seguinte, quando você está em um ambiente digital, estar otimizado é uma coisa muito importante. Apesar da Fractal não ter problema se você, por exemplo, pegar uma guitarra, lá alguém, uma guitarra com baixo ganho e colocar ele lá e ligar ele na Fractal, na Fractal você não deve ter problemas de chiado ou de muitos ruídos, esse tipo de coisa. Mas em outros ambientes digitais isso passa a ser muito importante e super necessário. Outra coisa também, se você exagerar, se você exagerar nesse ganho, por exemplo, de saída ou ainda no seu captador, o que vai acontecer? Se você estiver usando a saída física e exagerar nesse ganho, sim, você deve ter um ruído muito ruim, aquela distorção digital. E se você estiver usando no captador, se for um captador high gain, o que acontece é que fica fora. Às vezes pode acontecer, você está no ganho 2 de um Twin Reverb ou um Vox e está distorcendo, não é verdade? Então é importante esse tipo de ajuste para que você trabalhe de forma ideal. Voltamos aqui na FM3, o Input e Output e nós vamos primeiro configurar a entrada da Fractal FM3. Então aqui o Input 1, Source, ele pergunta onde é a entrada, analógica, maravilha. E agora sim, o Input 1 e o Pad. Então é quantos dBs que eu vou diminuir, o Pad faz isso, ele diminui o número de dBs. O 0 dB, a ideia é nossa, deixa eu, volta lá, volta a fita. A ideia é nossa, olha o seguinte, dá uma olhada nesses LEDs aqui da entrada, tem o 1, 2R, né? 2L e 2R, isso, perfeito. A ideia é piscar o vermelho, não ficar o vermelho ligado direto. A gente vai testar esses ganhos, ver qual fica melhor para o nosso captador. Eu estou usando uma NT Guiters com os captadores do Steve Locator, o Transition da Dimargin. Então vamos verificar aqui, eu vou colocar a outra coisa importante. A ideia da gente é testar o maior ganho. Então para mim aqui, lógico, que é o Hanbucker da ponte, é onde tem mais ganho. Você toca forte, toque acordes cheios. Essa é a ideia. A gente vai verificar o limite, o máximo. É isso que é a ideia do vídeo de hoje. Então eu peguei aqui, o Input 1, Pad, está em 0 dB. E vamos tocar aqui, deixa eu ver o negócio. Então repara que o vermelho está ficando meio direto, está muito ligado. Vamos diminuir um pouquinho? Então eu vou aqui no A e vou apertar um pouquinho. Vamos ser 6 dB. Então eu vou dar um Pad de 6 dB a menos. Vamos ver o que aconteceu. Já gostei. Agora o vermelho, o LED vermelho, ele está piscando. Para mim já está pronto. Vamos ver se a gente aumenta e vê o que acontece? Vamos pôr mais aqui, vamos ver. Está 0 dB, vamos para 12 dB. Vamos ver o que aconteceu. Repara que agora aconteceu um lance. Praticamente não está acendendo o LED vermelho. Não gostei. Prefiro muito mais então trabalhar com esse daqui. Trabalhar com 6 dB. É isso? Vamos ver se foi 6 ou 12. Vamos ver? Beleza, é isso mesmo. Então ficou muito melhor 6 dB. Para essa guitarra aqui e para esse captador aqui ficou melhor 6 dB. Vai depender da sua guitarra, do seu captador. Vou dar um exemplo com o captador High Gain. Então vamos lá. Nessa guitarra com captadores High Gain vamos ver quantos dB a gente deve aumentar no Pad. Olha só, está 0 dB. O vermelho está ficando ligado direto, né? Então vamos aumentar 6 dB aqui. Então 6 dB não rolou. Ainda a gente tem muito ganho. Vamos aumentar mais. Vamos lá. Vamos para 12 dB. Vamos ver o que aconteceu. Repara que agora a gente está piscando vermelho. Vamos ver mais ainda depois de 12 dB. O que vem? 18 dB. Vamos ver como é que fica? Bom, essa configuração já não gostei. Para que não ficou piscando a luz vermelha em nenhum momento. Então vamos voltar lá. Então o melhor setup é a gente usar 12 dB de Pad. Ok? Agora vamos falar sobre a saída. Como funciona a saída. Então vamos lá. Aqui. Output Configuration. A gente está usando os cabos XLR aqui no caso. Então é realmente a saída, a primeira saída, a configuração. E agora é o seguinte. A gente tem duas opções. Nós estamos falando de saídas analógicas. Porque tem um lance também. Eu estou usando aqui nesta guitarra, nesse sistema aqui, a saída via SP-DIF. A saída via SP-DIF é uma saída digital. E acontece o seguinte. Ela já vem no volume ideal. Então você não precisa se preocupar em atenuar a saída. Se você colocar no 10, colocar no máximo a saída, vai estar otimizada no máximo. Está perfeito. Essa é a vantagem de você usar a saída SP-DIF. No caso das saídas analógicas, e aqui na saída 1 a gente está usando cabos XLR, aí sim a gente deve se ater ao ganho de saída. A gente tem duas opções. As opções são ou menos 10 dB ou ainda mais 4 dB. Quando a gente pensa em conexões profissionais, em cabos profissionais, a gente pode pensar em menos 10 dB, nesse ganho menor. Quando a gente pensa em outros tipos de conexões, a gente pensa em mais 4 dB. Na prática, na prática, eu vou testando, né, cara? É diferente. O menos 10 dB realmente tem menos ganho. E o mais 4 dB tem bem mais ganho. Pode pintar chiado junto com esse ganho. Então é importante você fazer o teste lá na hora da passagem de som, ou quando você tiver pra gravar, alguma coisa do tipo. Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Queria agradecer a galera da Pigtaz, toda a audiência do pessoal aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, sempre com muita novidade pra vocês aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.